Fala rapazes, bolos com vocês, espero que sim, tá? Porque comigo tá, tudo bem? Dessa vez também pra vocês terem mais vídeo aqui no canal E dessa vez tá novidade, tá? Atualização do Top Go, tá? Pra quem não conhece aí, é um jogo novo de futebol, tá? Que ainda tá aí, digamos que em acesso antecipado tá chegando aos poucos aí Porém, eu já trouxe a gameplay dele, tá? Algumas semanas atrás, quando lançou, obviamente, né? Foi até um vídeo, lançou o jogo novo E lançou a atualização dele hoje, tá? Que é o Top Go aí Tem muita gente já jogando, principalmente BR, né? A gente já viu que o ranking só dá BR A garotada já fez a liga com o Corinthians Entre outros times aí, já tá todo mundo jogando Tem dia que eu quero mandar salve pros três primeiros comentários do vídeo Salve pro Stockler, que foi o primeiro Salve pro Emanuel Silva E salve pro... É o Toddynho, né? Caso você queira ganhar salve aparecer aqui na frente Já sabe, se inscreve no canal Sino de notificação, receber todas as caixinhas que a gente publicar Tu vai tá recebendo, tá? Vamos ver o que tem de bom aqui na temporada De Season 4, né? Olha aqui Aqui tem algumas coisas de passe, né? Mas a gente não tem passe Então vamos sair aqui e vamos coletar algumas coisas aqui Ó, várias ligas aí Nossa, só dá BR Olha isso O Rank BR domina, mano Muita gente BR Aqui tem as transferências Coisas do tipo Que a gente não quer agora Aqui é meu clube Olha a seleção do pai Como é que tá Nossa, aqui é o quê? Aqui é o contrato As coisas Tem treino também Eu não sei exatamente o que eu tô fazendo, né? Vamos usar um treino nele, né? Cara Ele merece um treino Mano, esses jogadores não dá pra treinar aqui Tem o Manager E o Inventário, né? Que é onde a gente pode botar chuteiras Como vocês sabem Já mostrei no vídeo anterior São chuteiras Os level de cada chuteira Que você vai ganhar Vai tá desbloqueando aí Muita chuteira da hora, tá? Aqui também são as camisas, ó Camisas da hora E que tal os emblemas, né? Do Steam, entre outros Esse aqui é o que a gente tem no momento Mas a gente pode tá ganhando aí Um Steam legal aí Esse é legal também Deixa eu ver aí Aqui só mais um jogador rapidão Deixa eu voltar aqui Tá bom Já gastei Já perdi muito tempo aqui Aqui tem alguns campeonatos pra gente participar Não sei se você já pode Como são? Como são em breve Esse aqui, ó Tem coragem? Bora Chama É só que horas É, a gente não pode participar de quase nada, meu filho Tamo Que é o clã É, tamo sem moral mesmo Deixa eu faltar pra cá Vamos iniciar uma partida Opa, tamo na Assoviar ali pra mim A impressão minha Estrela tudo fechado também Poxa, muita coisa fechada, velho Arena fechada também Aqui tem um X1, né? Vamos jogar uma partidinha aqui Que é pra Léo, maior provavelmente eu vou cair contra a Porque senão ele erra, né? Como eu não tô jogando Parece que aí com alguém de divisão muito baixa Que é o que importa, né? A qualidade desse aqui é absurda, cara Olha isso A qualidade desse jogo é demais, né? Ah, tá E eu vacilei agora Esqueci que eu tenho que Que marcar Que fazer as coisas Eu só deixei o cara chutar Mas já é linda, tá? Mano, como é que toca Eu esqueci Tem que arrastar Tô perdendo minha chance Tudinha, pô Ó, se eu botar aqui Ele vai pressionar esse Ó, pressionou Se eu fizer assim Ele dá carrinha Aqui ele puxa a marcação Nossa Eu não lembro Eu não lembro certo Mas Nossa Meu amigo, meu lugar tá Eu esqueci como era Eu era tão bom nesse jogo, velho Ah, agora foi Mano, eu perdi As 30 chances que eu tive Eu perdi, velho Agora sim Bota na bola Quero botar na bola Aqui, ó Agora vai, tá? Nunca fui tão feliz, tá? Mas também esse cara Não tá certo não, né, mano? Opa Nossa Eu concorri Eu não vou . Eu não vou Eu tô super chuta ali sem querer E tem uns estádios também As coisas que eu não moldei aqui Podem mexer no estádio e tal Centro de treinamento É muita coisa da hora esse jogo Ah tá fechadinho A gente tá sem ó Ah eu gastei todinho ali Não dá pra gente fazer quase nada Estamos lisos Aqui dá em acho Tá Tudo fechado né Entendi porque o treino tá fechado Deixa mais uma partidinha aqui Só pra animar Esse jogo é bom mano Pra quem gosta de jogo no estilo ela é boa Você controla ataque e defesa Tem que ajeitar esse estádio mano Tá muito pequeno Tem que ajeitar esse estádio mano Tá muito pequeno Opa É carrinho na bola Mano isso aqui não é máquina nunca mano Toda hora eu tô tomando um gol de início Esses moleque tão demais velho Olha isso Nossa o cara pedalou tudo mano É É É É Desmissão Está bem Desmissão hões Tem que levar E O Cada um com um, apesar de uma marcaçãozinha aqui, ó. Só bota isso certo, fi. Agora o time vai tocar a bola, não é verdade? Mano. Ah, mentira, velho. Se eu sou fome, esse burro dava certo, mano. Aqui, ó. Pênalti. Nossa, deu o pênalti. É agora, tá? Ah, mentira, velho. Nossa, velho, vai aranhar bem. Foi fora da linhazinha que fica perfeito, sabe? Eu vou pegar um outro lado, mano. Eu vou pegar um outro lado aqui. Ah, é, tá? Eu vou pegar um outro lado aqui, ó. Nossa, perfeito. Vai buscar, então. Ah, perfeito. Como é que eu errei. Ah, perfeito. Como é que eu errei? Ah, esse sistema defenda é da hora, tá? Ah não, mano, que perder já perde mesmo Puxa, velho Tô ficando por aqui, tropa, deixa o likezão, tá? Nós tamo junto, valeu Ih, foi